Fala aí galera, Alexandre Nogueira mais uma vez aqui com você. Eu tava batendo um papo com o Andrezinho, né, do Mercado Livre, ele falou que é uma grande dúvida de todo mundo, são as etiquetas, como organizar, como montar os envios. Então fica comigo que a gente vai montar um envio do full, né, imprimir as etiquetas, zebra, configuração e etc. Vem comigo, agora, já! Lá na tela de envios, né, da fabricação, então primeiro, a gente pode sempre filtrar, se quiser, por pendente de recebimento. Nesse caso, pro dia 19, só tem um envio mesmo. Então eu vou entrar aqui em ver detalhes, né, então tá tudo certo, eu já fiz o resto dos preparativos, né, então a lista já foi baixada, a coleta já tá ajustada. A gente vai imprimir as etiquetas. Antes de imprimir as etiquetas, a gente tem que alterar a etiqueta na impressora, né, por quê? Porque a gente usa o padrão da etiqueta dos correios normais, né, do Mercado Envios, que é 10 por 15, né, então vamos ver como é que faz isso na zebra agora. Boa, esse aqui é a AGC, né, então a 420T, tem a ZD 220, a AGC, a abertura lateral aqui, você vai abrir, ó, ela tá com a etiqueta maior, tá bom? Vou fazer com uma mão só, se ficar difícil eu solto aqui e volto depois, porque é um pouco difícil com uma mão só colocar a etiqueta. Mas, ó, tá vendo? Essa etiqueta é maior. A gente vai usar dois padrões de etiqueta, a gente vai usar a etiqueta de produto, que é essa etiqueta aqui, e a gente vai usar a etiqueta de caixa master, que é essa etiqueta aqui, tá? Então a instalação é abrindo aqui, normal, já volto aqui. Boa, feita a troca aqui, agora é só, na AGC você só abaixa a ZD, você não precisa fazer nada, é só abaixar a tampa, a gente tem uma ZD também na outra operação. Então, feito isso daqui, não aperta aqui, porque a gente não mudou o padrão da etiqueta dentro do sistema. Voltando agora, né, então ali o que eu coloquei foram as etiquetas de caixa master, né, então aqui ele pergunta se eu etiquetei já os 429 volumes, né, então eu vou entrar aqui, a gente não tá usando paletização, tá, porque a gente não tem como colocar na operação da fabricação em rampa, e as coisas são um pouco grandes. Então eu vou imprimir, aqui você seleciona o tipo de etiqueta, ali é uma impressora térmica com tipo de etiqueta 6x4, tá certo? Então pronto aqui, não preciso mudar, você teria outras opções. Ali, posso fazer na impressora normal, de caixa master, e comprar a etiqueta da Pimaco? Pode, tá, só você colocar no Mercado Livre aí, etiqueta Pimaco, Fulfillment, Mercado Envios, já vai aparecer, tá? Nosso caso ela é térmica, vou imprimir, ela vai gerar um arquivo aqui embaixo, ó, gerou um arquivo, esse arquivo aqui, ele é pra ser lido na linha de comando, e a gente já vai fazer isso. Antes disso, eu preciso mudar o meu padrão, então eu entro aqui no meu padrão, né, então seleciono a minha impressora, vem aqui em configurações, ela tem 60x40, então aqui é 60mm por 40mm, então dou o meu Next aqui, né, eu sempre dou uns dois Next, não sei nem se é necessário, mas é superstição e eu não perco a etiqueta. Open Printer Tools, isso daqui eu também não sei se todos os passos são necessários, mas foi a forma que eu arrumei pra não precisar ficar perdendo a etiqueta, porque toda hora ele lia ainda no padrão antigo. Então o primeiro ponto aqui, Reset Printer, eu sempre gosto de dar um Reset Printer aqui, tá? E eu sempre gosto de calibrar a mídia, tá? Ela fez o barulhinho aqui, agora eu vou calibrar, ela fica assim. Então calibrou a nossa mídia já. Agora lembra que eu falei que esse arquivo de leitura, ele era um modelo texto? Então você tem que abrir ele, vir aqui, selecionar tudo, né, eu tô fazendo com uma mão só, então copiar, volta lá, volta no Zebra Setup Tool, Utilities aqui na verdade, tá? E agora aqui ó, Send Command, tá? Então a gente vai mandar um comando, então aqui eu vou colar esse comando, ó, tá? E vou mandar imprimir. Pronto, ó, as etiquetas de caixa master saindo já. Agora aconteceu algo, ele acabou a etiqueta, então quando você abrir, ó, ele vai soltar do rolinho essa etiqueta, a gente vai fazer a troca dele e continuar de onde ela parou. Substituição feita, agora sim a gente vai apertar uma vez só aqui, ó. Os dois rolinhos de caixa master estão aqui, agora vamos para as etiquetas dos produtos individuais. Mais uma vez, o mesmo procedimento, né, vai cair aqui, vamos tirar ele, com uma mão é péssimo, tá gente? Eu vou usar as mãos, pra fazer aqui, ó, mas tiramos, agora a gente vai colocar essa daqui. Colocamos, não aperta aqui agora de novo o mesmo esquema, vamos mudar o padrão da etiqueta. Agora é a hora da gente identificar os produtos, né, então eu vou entrar aqui em reimprimir etiquetas. Vocês vão ver na tela, aí a gente vai cobrir, né, todas as informações, mas aqui ele dividiu, hein, etiqueta obrigatória e etiqueta opcional, porque não tem, né, o EAN se repete dentro dos produtos aqui, dentro dos envios, porque tem o mesmo anúncio. Então você pode imprimir individualmente, ah, perdi uma etiqueta, você pode colocar aqui quantas você precisa pra imprimir. E se você quiser imprimir todas, que é o nosso caso, imprimir as 15, aí aqui no caso o mesmo esquema, térmica, normal, no nosso caso é térmica, 4 por 2,5, aquela etiqueta. Então eu vou imprimir ela, vou mudar aqui, e já vou imprimir também as outras 414 etiquetas aqui. Tá? Então, vou abrir aqui o inbound, agora já veio em arquivo, você está vendo? Então o arquivo, aqui a gente padroniza, tá? Dentro de uma pasta, dentro de documentos, a gente tem etiqueta zebra, porque sempre que eu colocar uma informação, ela vai substituir. Então eu acho legal quando tiver outro pra sempre ficar mais nova. Agora volta aqui, ah, eu não lembro quanto que é a etiqueta que a gente está colocando. Volta aqui, 4 por 2,5. A gente volta lá. Vou de novo em configurações, garante aí que está selecionado o impressor correto, vai em configurações, 40 por 25. Tá? Avançar, avançar, finalizar. Aí agora aqui é um pouco diferente, A gente vai fazer de novo o mesmo procedimento, a gente vai fazer reset. E por que o reset, Isso é uma coisa minha, assim, eu acho, a gente parou de perder a etiqueta dele estar ainda no preload antigo e aí ele não pegar. E aí eu sempre ponho calibrar. Prefiro, ele gasta ali três etiquetas no comecinho do que eu perder várias, tá? Aí agora eu venho aqui em send a file, tá? Vou encontrar o nome do arquivo do envio, então é o 2145295, então 2145295, é esse daqui. Vou selecionar ele e mandar imprimir. Aí ele saindo ali, Lembra que eram só 15 no primeiro arquivo? Extraí o outro arquivo. Ó, extrai ele para. Entra aqui em documentos, etiqueta zebra, agora ele vai perguntar se eu quero substituir porque os arquivos têm o mesmo nome, é sim para todos. E aí você pode vir aqui, pode achar de novo o arquivo, mas como eu substituí é só eu mandar. E aí ele vai imprimir todas as etiquetas dos produtos aqui. E aí assim que a gente finaliza, agora é só etiquetar, manda bala, Alexandre do Grande da Universidade, Marketplace, vamos junto, etiqueta é vida ali no fundo. Tchau.